Então meus amigos, novo jogo gratuito chegando ao Playstation 4, novo cupom de desconto da promoção do dia das crianças, os trials da Playstation e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Tá com barba né? Então meu amigo, vamos começar pelo novo jogo gratuito que está chegando ao Playstation 4 hoje, dia 4 do 10 de 2021. O game é o Enlisted. Seguinte, esse jogo já existia tanto para PC como para PS5 e Xbox Series, mas hoje o jogo está recebendo uma versão para Playstation 4 que já está disponível na Playstation Store. Parece que essa versão saiu meio na calada da noite, porque estamos aqui no site oficial, você pode ver, e não tem nenhuma nota falando da versão de PS4 ou Xbox One. Tá aqui embaixo Windows, Xbox Series, X e S e PS5. Pode ser que divulguem depois, inclusive no perfil oficial eu não achei nada de menção sobre esta versão. Mas de qualquer forma, como eu disse, está aqui na Playstation Store. Enlisted, PS4, gratuito. Para quem nunca ouviu falar do game, ele é um MMO em primeira pessoa ambientado na Segunda Guerra Mundial. E apesar de ser um jogo multiplayer, não precisa de plus para jogar. Para encontrar ele diretamente no Playstation 4, muito simples. Vamos entrar aqui na Playstation Store, mesmo procedimento de sempre, cara. Vem aqui em jogos, gratuito, tudo para a direita, todos os jogos para jogar. E aqui, a gente já parado atrapalhando, resolvi. Aí vem aqui em classificar e põe mais novo. Já está aqui, enlisted, do lado da bomba do PES 2022. Está aqui, pode vir, data de lançamento, 4 de 10 de 2021. Então é só baixar. O jogo completo tem por volta de 30 GB. Então aqui eu já baixei, instalei e vamos entrar nele rapidinho aqui, só para vocês terem uma noção. Como ele é multiplayer e como está lançando hoje, eu estou gravando de manhã, eu não consegui encontrar partida. Mas, logicamente, com o avanço e divulgação do game, deve ter mais gente jogando mais para frente. Eu estou aqui num tutorial, cara. Só para vocês terem uma noção. Ele não tem legendas em português do Brasil, infelizmente, mas é pouca coisa também, eu imagino ali, né? Mas, cara, os gráficos aqui, pelo menos no tutorial, bonitos, cara. Está interessante. Então aqui é só tutorial de movimentação, né? No início, está bem no inicinho. Mas dá para ter uma noção aí, na pegada FPS multiplayer, né? Então, para quem gosta de BF, pode ali, pode ser interessante jogar aí. Sem pagar nada, cara. Melhor ainda. Quem já jogou nas outras plataformas, comenta, por favor, se o game é bom mesmo. Só para as outras pessoas terem uma noção. E, pessoal, o outubro também é conhecido como o mês das crianças. E para comemorar a data, a PlayStation lançou a promoção Dia das Crianças. Essa aqui que eu vou clicar agora. Se bem que tem muito jogo aqui que não é infantil. Por exemplo, o God of War 2018. A censura dele está aqui, ó, 18 anos. O lance é o espírito jovem, né? Enfim, várias dessas ofertas aqui eu já citei no vídeo da promoção. Que eu fiz na última quarta-feira. Mas a novidade é que a parceira aqui do canal 03 Games está com um novo cupom de desconto. O cupom é esse aí, ó. Dia Criancas. Que não é cedilha. O que esse cupom te traz? 5% de desconto em qualquer gift card de real. Então, vamos supor que você vai comprar um jogo mais recente que custa 200 reais. Você pode, por exemplo, comprar dois gift cards de 100 ou um de 250, que vai sobrar um pouco. E ele vai abater 5% no valor que você vai pagar. Então, dá para aproveitar o desconto lá da promoção da PlayStation Store. Tendo um desconto a mais no seu saldo. O cupom também dá desconto na assinatura anual da PlayStation Plus. Tá aqui, ó. Valor original R$199,90. Apliquei o cupom DIACRIANCAS. E a assinatura caiu para R$149,90. O mesmo valor que era antes do aumento. Desconto de 25%. Essa promoção é válida até o dia 15 do 10. Então, corre para aproveitar. Pois todo desconto é bem-vindo, né? E pessoal, todo início de mês eu estou trazendo aqui sobre a recompensa para assinantes da PlayStation Plus referente ao GTA Online, que é um milhão no dinheiro do jogo. Todo início de mês a Rockstar vem disponibilizando. Ela prometeu que seria até o lançamento de GTA V para a nova geração. Que iria acontecer dia 11 de novembro, mas foi adiado para março de 2022. Então, até lá, todo mês, quem é assinante da PlayStation Plus pode resgatar um milhão no dinheiro do jogo. Pessoal fala que um milhão não é muito dinheiro lá no jogo, mas de milhão em milhão, né? Cara, vai ajudando aí. De qualquer forma, é gratuito. Pronto, resgatado de grão em grão a galinha e enche o papo, né? E pessoal, durante o final de semana, a PlayStation começou a implementar o trial em algum dos seus games. Por enquanto, segundo informações, só está disponível na PSN do Canadá e do Reino Unido. Como funciona? É bastante similar aos trials que a Ubisoft faz. Consiste em você poder baixar o game e testar por algumas horas antes de comprar. Até o momento, a funcionalidade só está disponível no PlayStation 5. Não sabemos se virá para o PS4 também. E com dois jogos, Death Stranding e Sackboy. Por quanto tempo você pode aproveitar o jogo? Segundo as informações, o perfil PlayStation Game Size, Death Stranding 6 horas e Sackboy 5 horas. Como eu disse, quem faz muito esses trials é a Ubisoft, como por exemplo aqui, o Ghost Recon Wildlands. Nele, você pode baixar o game, joga por 5 ou 6 horas, depois você resolve se vai comprar ou não. Mas o tempo só começa a contar a partir do momento que você abre o jogo. Já no caso desses trials da PlayStation, a partir do momento que você clicar em Download, já estarta o tempo. Então, se você tiver uma conexão ruim, não vai dar nem tempo de baixar, cara. Já era. Então, para contornar essa limitação de tempo, que você não conseguiu nem fazer o download, o pessoal da gringa estava fazendo o seguinte. Eles criavam uma nova conta do Canadá ou Reino Unido. Porque, como eu disse, no momento é onde está disponível essa funcionalidade. A minha conta americana, você pode ver que não tem essa informação de fazer o trial. Enfim, o pessoal criava outra conta para baixar o jogo, depois ia para a sua conta pessoal e startava o trial de lá. Você não precisava baixar de novo e ficava disponível às 6 horas para você testar o game. Só que o pessoal já descobriu uma falha nesse sistema aí, que provavelmente a Sony vai corrigir rapidinho. Então, o que a galera estava fazendo? Trial sempre, sempre, sempre e acesso ao jogo completo. Logicamente, eu não recomendo de maneira nenhuma que você faça isso. Uma coisa é você fazer uma conta de outro país e ter acesso ao trial e ir lá e testar. Beleza, está aí nenhum problema. O problema começa quando você começa a fazer demais. Aí, cara, pode colocar o seu aparelho e a sua conta em risco. E, a meu ver, nunca vale a pena ainda mais num PlayStation 5 que custa 5 mil reais. Mas, ao que tudo indica, a Sony deve liberar esse trial em outras regiões também. Pode ser que até no Brasil chegue. Mas, mais uma vez, somente para o pessoal do PS5. No PS4, até o momento, mesmo em conta canadense, não tem trial. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se, ativando o sininho das notificações. É importante. Pois assim o YouTube te avisa quando a gente enviar novos vídeos. A gente está sempre atualizando o canal com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.